António Costa desautorizou o Pedro Nuno Santos e anulou o despacho para o novo aeroporto na região de Lisboa. O Primeiro-Ministro quer ouvir primeiro a oposição e só depois tomar uma decisão sobre o assunto. É uma aterragem de emergência que faz soar os alarmes no seio do Governo. A partir de Espanha, onde decorre a Cimeira da Nato, o Primeiro-Ministro travou os planos anunciados esta quarta-feira pelo Ministro das Infraestruturas sobre a ampliação do aeroporto de Lisboa, na margem sul do Tejo. Tudo porque foi surpreendido por uma tomada oficial de posição sem o seu conhecimento. Num comunicado enviado às redações, o gabinete de António Costa refere que, antes de qualquer decisão, a solução tem de ser negociada e consensualizada com a oposição, em particular com o PSD. Acrescenta ainda que, em circunstância alguma, será tomada antes de ser previamente comunicada a Marcelo Rebelo de Sousa, que também ontem se mostrou surpreendido pelo despacho publicado em Diário da República. O documento, agora anulado por ordem do líder do Executivo, determinava o estudo para a construção de dois aeroportos na margem sul. Pedro Nuno Santos pretendia avançar com a abertura de um aeroporto no Montijo, até ao final de 2026, como uma solução provisória para complementar as operações no aeroporto da Portela e construir um aeroporto mais robusto em Alcochete até 2035, para fechar definitivamente os terminais de Humberto Delgado. Em entrevista à RTP, na noite desta quarta-feira, o ministro das Infraestruturas alegou que o novo líder do PSD se colocou fora da decisão e que era urgente o governo decidir uma solução para o volume de trabalhos no aeroporto da Portela. Tal como Marcelo Rebelo de Sousa, Luís Montenegro também afirmou não ter conhecimento dos planos do governo. A revogação pública do despacho vai explotar a primeira crise interna do recém-eleito Executivo e mostrar que a relação entre António Costa e Pedro Nuno Santos está em rota de colisão.